Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Começando o dia de hoje, graças a Deus, com essa belíssima orquídea, gente, olha, começou a abrir a floração, né? Olha aqui que coisa mais linda, gente. Teve uma escrita que falou, Maria, quando a minha denfal abrir, eu posso pôr pra dentro de casa? Pode, pode colocar. Ela começou a abrir, você já pode botar, tá? Só que tem um problema, quando você coloca dentro de casa, quando você pega uma denfal, que ela tá fluida, que ela já tá abrindo a floração, vocês têm que ter muito cuidado pra não bater na arte floral, né? Porque tem algumas inscritas do meu canal, quando começou a trocar as orquídeas de lugar, as falenópolis, as denfal, tem a haste muito fininha e se engajar em algum lugar, ela quebra, tá? Então, assim, leve com toda a segurança do mundo, pra você poder aproveitar o máximo que você puder a floração. Teve uma escrita que mandou, comentou pra mim, mandou mensagem pra mim, perguntando se ela podia molhar a orquídea dela naturalmente, como ela sempre molhou quando abre a floração, né? Se molhar a floração do jeito que tá aqui já, ó, que já abriu completamente, não vai durar muito, tá? A floração, ela vai durar bem pouquinho. Então, assim, se você quer uma duração, né, uma durabilidade boa, que você possa aproveitar todos os botãozinhos, porque o que acontece? Olha o tamanho do bruto que ela já tá, gente, que linda que tá. A denfal, ela começa a abrir as flores de baixo, as falenópolis também, certo? Ela começou a abrir os botões primeiro, esses botões aqui ainda estão em desenvolvimento, eles ainda vão crescer bastante pra poder abrir, certo? Quando esses botões aqui, eles estiverem grandes o suficiente pra abrir a floração, esses aqui já vão começar a murchar. Então, você vai ter floração, mas não vai ter o cacho de floração completo, ela vai abrir por completa, claro, mas logo uma semana depois que abriu toda a floração, ela já vai começar a murchar as flores de trás. Então, assim, ter cuidado com as lagatas, né, que vocês lembram que a outra floração, há uns oito meses atrás, quando ela floresceu pra mim, eu postei o vídeo que a lagata comeu a pontinha da haste floral. Então, ela desenvolveu pela metade, mas desenvolveu, né, então assim, ter cuidado com esse tipo de inseto, né, porque os insetos, eles comem mesmo, eles comem a pontinha da haste quando tá nascendo em desenvolvimento e comem também quando já tá formada ali. Na verdade, ela nem comeu, ela só cortou, né, por um azar, ela não sei como é que ela nem conseguiu subir aí e comer, mas ela comeu, tá? Depois eu vi só o pedacinho no chão e ela tava na pedra brita ali. Então, assim, ó, é maravilhoso você acompanhar o desenvolvimento da haste floral, né, desde o comecinho eu mostrei a formação pra vocês, agora eu tô mostrando pra vocês o desenvolvimento da, né, da abertura do botão. Essa orquídea aqui, ela vai ser uma orquídea que logo eu vou fazer o replante dela quando acabar essa floração, que eu vou colocar ela no vaso lindo de barro, né, vou plantar com pedra brita, mas eu vou botar ela no vaso de barro, tá? Porque ela vai ser muito grande, vai desenvolver muito. Aí teve um inscrito que perguntou, Maria, o que eu faço com os bulbos velhos da Denfall? Eu corto e boto na água pra ele brotar? Gente, aquilo ali é reserva de nutrientes, tá? Aqueles bulbos velhos que tem ali, eu sei que não é bonito, mas ele guarda nutrientes, tá? Água, o adubo que você dá, então se você tirar eles, né, se você retirar esses bulbos aqui, ele, ela não vai ficar tão bem, tá? Porque ela só tem dois brotos ali, ó, aí um tá com a formação ali com a haste floral, né, e esses outros dois tá dando, soltando nutrientes e tudo. Então, Maria, no caso, ali, teve um inscrito que perguntou, então eu tenho que deixar secar por ela mesmo? Ela não vai secar, ela vai demorar um monte, esse bubo pode crescer, esse broto aqui pode crescer, desenvolver, e ele continuar verdinho ali. Com o tempo ela pode dar cake, tá? Ela só não vai florescer mais, né? Teve um inscrito que falou, perguntou pra mim quanto tempo, quantas vezes a Denfall poderia florescer no mesmo bubo. Gente, ela pode florescer várias vezes, até sete vezes. Por quê? Porque cada geminha que tem dentro, entre as folhas ali, ela pode abrir floração, ó. Vocês podem ver que ela tinha florescido ali, eu cortei a haste, e agora, ó, ela saiu no mesmo lugar uma haste floral pra florescer novamente. Então, assim, ela pode florescer várias vezes no mesmo bubo. Não necessariamente vocês têm que tirar, cortar o bubo fora nem nada, ela floresce naturalmente. Quando não tem um bubo maduro, ela vai florescer no bubo que tá disponível ali, não tem na época de floração. Só que pra floração, é como eu falei pra vocês no outro vídeo, né, quem não viu, a Denfall, ela não precisa de sol pra florescer. Você pode cultivar ela no sol pleno pra ela, né, se você não tiver um lugar pra deixar. Mas se você tiver um lugarzinho assim que pegue só a claridade, ela também floresce. É só você diminuir a rega. As Denfall são orquídeas que tem, que é igual óleo de boneca e os dendróbios que tem o bubo assim, ó, eles guardam água dentro. Então, não tem necessidade de você molhar todo dia, tá? Molhando uma vez na semana, até agora no inverno, no verão, no inverno, a cada 15 dias. E no verão, como a gente tá agora no verão, perdão que eu troquei ali os nomes, agora que a gente tá no verão, uma vez por semana é o suficiente. Aí, quando ela tá florida, tá? Quando ela tá com haste floral, você pode molhar dia sim, dia não. Por quê? Porque se você, se falta água pra ela e como ela já tá desenvolvendo haste floral e já tá florida, ela vai começar a abortar a flor, tá? Porque daí ela vai puxar, puxar nutrientes, e aí se a planta não tiver disponível água ali, ela vai começar a abortar a florzinha, tá? Então, muitas das vezes, quando a orquídea começa a abortar os botãozinhos, é por falta de água, tá? Então, quando tá florida, você molha mais vezes, mas pra ela florescer, você só molha uma vez na semana. Como ela já desenvolveu a floração aqui, ó, eu posso molhar todo dia, se eu quiser, agora no verão. Porque ela vai ficar super bem. Por quê? Porque quanto mais água agora que ela desenvolveu a haste floral, melhor pra ela, que ela vai ficar bem hidratada e bem nutrida, né? Vocês podem ver que a brotação dela, ó, depois que eu mostrei o outro, que eu fiz outro vídeo, já cresceu bastante. É um bulbo que ele vai madurar mais daqui a algum mês, assim, e ela já vai se preparar pra floração do próximo tempo. Daqui a oito meses ela já vai florescer novamente com esse bulbo aqui, talvez. Se ele estiver bem perfeito, né? E não acontecer nada com ele, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu queria mostrar muito pra vocês essa lindeza, tá? Eu espero que vocês gostem, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Adube ela uma vez por semana com a babosa, ou com o adubo da preferência de vocês, tá? Teve um inscrito que falou, ai, Maria, você só fala da babosa, eu não posso adubar com outro adubo. Pode, fique à sua vontade, assim, ó. Vocês é livre pra adubar com o adubo da sua preferência. Eu não mando vocês, né, ai, não pode adubar com isso. Eu não falo nada de adubo, o meu adubo é a babosa, é o que eu passo pra vocês, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.